Em teu olhar vi meu destino, hoje é como eu quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz As horas mais difíceis me ajudou a superar Meu anjo protetor, obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco, te dou o teu valor E sou recompensado, a Deus agradeço Hoje é como eu queria, tenho você pra me abraçar em uma noite fria Minha estrutura, meu dia, é você e só você A cada dia mais e mais não posso te perder Muitos problemas superados, outros irão pela frente Pois terei minha recompensa, mas às vezes nem sempre será tão fácil Mas prometo, estarei sempre aqui Enfrentarei, sei que você faria o mesmo por mim Meus pensamentos mudaram quando aprendi a amar Não é segredo se percebe vendo em meu olhar Jamais farei algo que possa nos deixar separados Algum sentou em vão, o amor falou mais alto Já provei que te amo e não me canso em dizer A vida não é tão boa assim, ela não tem você Vou lutar, vou lutar, jamais vou desistir Te dou o céu, te dou o mundo todo pra te ver feliz O que faço por você, eu sou correspondido Nem dobro ou três vezes mais te faço um pedido Continue sempre assim, dando orgulho pra mim A nossa história de amor vai ter final feliz Foi bom ficar ao seu lado, esse é o fim do nosso namoro Adeus, aliança de prato, bem-vinda aliança de ouro O que passou, passou, passado é pra esquecer eternamente E Erika, eu amo você em teu olhar E meu destino hoje é como eu quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz Nas horas mais difíceis Me ajudou a superar, meu anjo protetor Obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco Te dou o teu valor, estou recompensado Adeus, agradeço, hoje é como eu queria Tenho você pra me abraçar em uma noite fria Adeus, agradeço, amor, vou te dizer E eternamente, Erika, eu amo você Dezessete de agosto de 2005 Três moleques bolados partiu o Laszac Um deles portava um revólver O outro na mochila trazia vários fêmeos Eu queria que essa fosse mais uma história de final feliz Mas Deus pode jogar, ele é o juiz Da minha memória, não você vai fazer a cena Tem moleque que vai te mexer mais E um toque rolou o esquema O menor gritou, é assalto, eu vou dizer como é que é A planta me ciscou, pegou seu logo e chamou os gambé Eu falava a realidade, então não me cumpri por favor De agora em diante, você escuta a cena de terror Mas o bonde tá batendo e um dos menores logo se ligou Engativou na cara da madame, ela chorou que no favor não me mata Tenho cinco filhas que eu morrer que vai sear Marra de independente de assalto e assalto e tu chega lá O outro ligou a ideia, ainda te dou vai ter que errar É o fundamento do comando, sempre no conflito, só te vai estar lá O jogo nos olhos dela, com uma tremenda luta apontou Abajou sua cabeça, fechou seus olhos e atirou O menor periculoso disse, eu vou preso ou eu vou morrer Vai todo mundo pro chão, que daqui tá fechando nada a perder Os outros todos gostou da ideia, já gritou até da tensão E ela se batizendo a falar, que não me cai em missão Dos de menor, o primeiro assalto foi bem bolado, voltado e pariu Deixou o bonde baixo com o ataque, ele saiu, eu tô com o instamil Infelizmente deu tudo errado, os vermelhos doutor, a bola vai cantar Não corre porra, não teme, porque nessa moça ia se fechar Parceiro, acredite em Deus, ele não te abandona e nunca vai falhar Levante sempre a cabeça, porque essa guerra nós vamos ganhar A história aconteceu, foi verdade, isso não é ficção O bom invadiu a tirão, e deixou o menor atirado no chão Quem me guiar fica lessa, Jesus o rei de Jerusalém Quem vai te acalmar, recebe dobrado, somado com cem Quando o menor deu a voz de comando, Jesus vai me tocar a palavra com mim Porque eu sorria de frente, já não tenho mais agarras a perder E aquele seu menor, somente deu pro lugar, essa beleza Mas infelizmente morreu em missão, eu vou ter feito Dá-me a memória, não gostei, dá para a cena Na verdade, tudo aconteceu, parecia até que me deixe De menor, acho que era fácil, na vida do crime tentava a sorte Eles estavam enganados, porque corria dos braços da morte Eu não era refém, nem polícia, não perguntei como ver, como eu sei Porque daqueles menores votados, eu era um dos três No partido ficou na pior, eu saí boado com os 30 mil Mas o que é meu da verdade, sei que vai chegar o fim do meu papel Dá-me a memória, não gostei, dá para a cena Nessa missão a gente que a vida do crime não vale a pena Dá-me a memória, não gostei, dá para a cena A justiça, a liberdade, Deus vai me julgar, você vai me assentar Dá-me a memória, não gostei, dá para a cena Na verdade, tudo aconteceu, parecia até que me deixe